macumberias de plantão saudação botumbaché como é que vocês estão tudo bem gente é tarde horário que estão recebendo esse vídeo porém eu fui hoje tomar café da manhã almoçar e jantar agora dez horas da noite é a época que eu trabalho muito é a época das madrugadas trabalhando é a época que eu saio fazer muito serviço fora também o cemitério hoje eu trabalho na casa amanhã de novo depois de manhã também e eu tô nessa pressão aí de paresma tem gente que desde mais ou menos setembro agendou e pagou pra vir agora nessa época muita gente pergunta pra mim qual que é o preço do pacto e torresmo pra cá vem vem cá meu cachorrinho tá aqui muita gente pergunta pra mim o preço do pacto e aí eu sempre falo olha mesmo pacto é inicia em 15 e vai até 50 mil reais vai depender do que a pessoa vai fazer do que a pessoa quer e muita gente se assusta né então é e aí muita gente pergunta de onde não tem como fazer mais barato e tal gente vou tentar explicar pra vocês vocês não entenderem revejam duas três quatro cinco vezes o vídeo e se não entenderem liga podia em curitiba no meu telefone do ddd41 e pede pra ele que ele vai explicar e muita gente pedindo se eu consigo abaixar o valor do pacto vamos lá vou explicar pra vocês porque que o pacto custa caro primeiro que o pacto sempre faço um pacto presencial tá eu não acredito no pacto a distância tá eu não acredito que é possível ter feito um pacto é a distância tá o meu eixo aqui tá caindo então quando eu faço um pacto aqui que ele é presencial antes de eu receber um cliente aqui para o pacto efeito alguns rituais tá primeiro eu tenho que tratar a minha tronqueira e tratar minha casa de chu quem é de religião sabe que eu tô falando isso a um custo não interessa se eu vou atender uma duas três cinco ou dez pessoas vou ter que fazer esse ritual segundo o cliente vai passar por um ebó presencial o ebó começo a fim tá completo no ritual do candomblé ou seja são quase vinte e poucos pratos de comida aí de de amalar é os cândicos tem as iabas eu não trabalho na situação de voluntariado todo mundo recebe todo mundo ganha e antes de eu dar início ao pacto existe o ritual da missa negra que também vai sacrifício que também vai é um custo lascado para ser feito então só aí já tem um custo só aí ele já custa e aí o ritual do pacto e no dia seguinte a entrega é das quartinhas enfim toda aquela ritual 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 rituais e o pacto ele é é passo a passo né ele é muito ele é muito ritual eu não posso me perder na na ênfase principalmente a na parte do pergaminho né o que que é o pergaminho é quando o cliente abre o linho e vai colocar ali as suas coisas suas vontades o que que ele deseja é feito acordo com a entidade e a hora que entra é o sangue do cliente meu e do sacrifício então a é longo o ritual um ritual longo né às vezes o o cliente até nem parece longo mas pra nós que já estamos aí algum algum tempo já trabalhando já começa um dia antes né pra mim conseguir diminuir o preço fazer um desconto conseguir diminuir a única única coisa que teria como fazer era tipo cinco pessoas de uma vez para fazer a mãe vai fazer pacto coletivo não jamais não sou nem louco nem doido fazer um pacto coletivo o que que eu consigo fazer porque que diminui o preço porque se eu colocar é fazer cinco num dia eu só vou tratar tronqueira uma vez só vou tratar a casinha de chum uma vez vou fazer apenas uma missa negra para os cinco os ebós individuais isso sim né o ebó individual e o pacto individual isso sim porém eu trato a tronqueira uma vez né de babaegum uma vez trago a casinha de chum uma vez e faço uma missa né então eu já economizo um tremendo gasto aí de tempo e de energia de material porque as três coisas custam tempo custa energia custa aí né energia minha tô falando dessa então eu conseguiria se tipo por exemplo cinco pessoas fossem fazer juntos né o pacto marcasse aí com o diego tranquilamente a uns 10 mil reais eu consigo fazer no mesmo dia agora aí durante a quaresma por exemplo durante a quaresma também lá no finalzinho porque eu não nem tenho prazo nem data agora tô com uma agenda assim bem complexa então é um ritual que aí digamos logo depois do almoço começaria os ebós individuais volta todos para o hotel toma manhã boa descansa meio da tarde comecinho da noite ali é a missa negra sai todo mundo e aí um por um entra para fazer o pacto aí eu consigo chegar a esse preço então se fosse um ritual desse eu teria que fazer lá pelo dia é 16 mais ou menos de abril 17 de abril já termina a quaresma ou não deixa eu ver não tem que ser antes tem que ser antes porque a quaresma vai até o dia 12 deixa eu ver aqui vamos pesquisar porque eu nem consigo lembrar agora com essa correria mas enfim aí teria que vocês só conversar com o diego para o diego dizer de que data que data o que dá para ser feito quando a quaresma vai até quinta-feira 14 de abril então é um é um ritual que tem que ser feito ali pelo dia 9 10 de abril no máximo para estar feito então é para preparar todo esse povo para preparar tudo isso até o dia primeiro eu já teria que estar com a agenda feita porque eu tenho infelizmente que cumprir é a minha agenda tem outras pessoas que já pagaram antes eu tenho gente que já veio antes é tem agora entrou uma uma um pacto para fazer de um casal é interior de são paulo sabe então tudo isso requer tempo eu desloco volto vou lá faço venho né então eu tô agora durante essa quaresma tô 100% indicado ao terreiro tem outros negócios fora tem outras coisas mas não tô eu não tenho mais agenda para consulta por exemplo até até final de março é se você quer uma consulta comigo eu não tenho se você ligar aqui e se eu preciso falar com o diego eu não tenho porque eu tô dedicado a todos os trabalhos presenciais que tá agendado aqui e que não é pouco né é tem uma coisa que eu faço que eu sempre falei eu faço tudo aquilo que eu sou pago para fazer eu não deixo para depois eu não espero sabe mas não sei o que eu trouxe não eu faço tudo em todos os trabalhos que eu tenho para fazer eu faço eu não fico aqui é esquentando minha bunda no banco quem vem às vezes cliente de fora ou enfim já passou às vezes um dois dias aí comigo sabe a minha pressão e sabe a minha correria que é então se você alguém tem um interesse nisso aí ou sei lá ou quiser conversar com o diego colocar o nome lá de reserva pra ver se você fecha aí umas cinco pessoas que queiram conversa com o diego no curitiba não adianta falar comigo falar com o diego porque é o dia que cuida da minha agenda ele tem a minha agenda na mão ali ele que sabe onde é que eu vou estar o que eu vou estar onde é que eu vou estar fazendo porque né não adianta você ter dinheiro para querer fazer um pacto o pacto ele é feito é o pacto que escolhe o clínico o pacto escolhe o clínico e vou te dizer mais uma coisa um pactuado conhece outro pactuado não me veem vocês aí com esses pactos vocês como na internet aí 200 pila mil real aí se achando pactuado porque não são não são tá e agora na quaresma todos os meus pactos são na linha luciferiana independente do que for somente na linha luciferiana desculpa ai ai então gente antes que alguém fale alguma coisa aí não estou incorporado tá até uma outra oportunidade durante a semana quero passar um vídeo pra vocês aí falando sobre isso aí desejo a todos vocês luz, força, proteção um grande e forte abraço uma saudação luciferiana a todos vocês e qualquer dúvida entre em contato com o número aqui debaixo do Diego em Curitiba conversa diretamente com ele eu tenho certeza que ele vai explicar às vezes alguma coisa que alguém não entendeu aí tá bem minha saudação até breve